Olá, boa noite no ar, mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. A gente começa essa edição falando ao vivo com a repórter Daniele Popov, que está no Tribunal Superior Eleitoral aqui em Brasília. Hoje foi o dia da diplomação do presidente eleito Jair Bolsonaro. Então vamos falar com a Daniele. Olá, boa noite. Oi Alessandra, boa noite para você, boa noite a todos. A sessão solene de diplomação de Jair Bolsonaro, presidente eleito e do vice-presidente Hamilton Mourão foi bem rápida, ela durou aproximadamente uma hora, foi toda conduzida pela presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, a ministra Rosa Weber. Ela entregou os diplomas aos candidatos eleitos e depois Bolsonaro e ela discursaram. Bom, o presidente eleito Jair Bolsonaro iniciou seu discurso agradecendo primeiro pela vida, lembrando que Jair Bolsonaro sofreu um ataque, foi esfaqueado ainda no início da campanha eleitoral. Depois ele agradeceu pelos votos, agradeceu a todos os brasileiros e reconheceu a demonstração de civismo com as eleições. Hoje eu e meu contemporâneo, general Hamilton Mourão, recebemos os diplomas que nos habilitam à investidura nos cargos de presidente e vice-presidente da República. Trata-se do reconhecimento de que o povo escolheu seus representantes em eleições livres e justas, como determina a nossa Constituição. Não poderia estar mais honrado com a confiança demonstrada pelo povo brasileiro. Essa vitória não é só minha. O caminho que me trouxe aqui foi longo e nem sempre foi fácil. Durante a minha vida pública, como militar, vereador e deputado federal, sempre me pautei pela defesa dos valores da família, pelos interesses do Brasil e pela soberania nacional. Jair Bolsonaro também disse que vai governar para todos, sem distinções. A partir de 1º de janeiro, serei o presidente dos 210 milhões de brasileiros. Governarei em benefício de todos, sem distinção de origem social, raça, sexo, cor, idade ou religião. Com humildade, coragem e perseverança e tendo fé em Deus para iluminar minhas decisões, me dedicarei dia e noite ao objetivo que nos une. A construção de um Brasil próspero, justo, seguro e que ocupe o lugar que lhe cabe entre as grandes nações do mundo. Esse é o nosso norte. Esse é o nosso compromisso. O presidente eleito afirmou ainda que vai trabalhar para a qualidade de vida de todos os brasileiros e falou sobre os desafios que vai enfrentar. Nossa obrigação é oferecer um Estado eficiente que faça valer apenas os impostos pagos pelo contribuinte. Nossa obrigação é garantir que os brasileiros regressem a seus lares em segurança após um dia de trabalho. Nosso dever é oferecer condições para que o empreendedor crie empregos e gere renda ao trabalhador. Tenho plena consciência dos desafios que se colocam diante de nós. Sem subestimá-los, trabalharei com afinco para que, daqui a quatro anos, possamos olhar para trás, com orgulho, pelo caminho trilhado, em benefício do nosso amado Brasil. A cerimônia de hoje marca praticamente o encerramento do processo eleitoral e o início do mandato. A presidente do TSE, a ministra Rosa Weber, falou sobre a importância dessa cerimônia, desse ato formal, que representa a vitória da vontade popular e do princípio democrático. É um momento de particular significação histórica, pois a diplomação dos candidatos vencedores em eleições livres traduz um gesto de reverência ao soberano pronunciamento do povo e atesta a superioridade da ordem constitucional, cuja primazia incumbe a justiça eleitoral sempre fazer prevalecer no desempenho da sua missão. Olha, após o discurso da ministra Rosa Weber, essa cerimônia foi encerrada, havia uma expectativa de que Jair Bolsonaro falasse com a imprensa, nós fomos até a um local próprio para isso, mas o presidente eleito saiu logo depois e nós temos informações, foram confirmadas agora há pouco, de que ele seguiu para a residência oficial da Granja do Torto. Alessandra, eu volto com você. Obrigada, Daniela, pelas informações. E agora uma informação sobre o Mais Médicos. Os profissionais com registro no país e que se inscreveram no último edital, têm até sexta-feira para se apresentarem nas cidades escolhidas. De acordo com o Ministério, 53% dos médicos já se apresentaram nos municípios. E os profissionais formados no exterior, que querem participar do Mais Médicos, devem enviar documentação de amanhã ao dia 14 de dezembro. Mais informações no site que aparece na tela. O presidente Michel Temer falou hoje de manhã sobre a intervenção de Roraima anunciada no último sábado. Segundo o presidente, a medida foi negociada com a governadora Sueli Campos. A decisão tem como objetivo resolver problemas financeiros enfrentados pelo Estado, além de socorrer o sistema penitenciário. Foi uma intervenção negociada, digamos assim, como eu costumo fazer. Fiz assim parcialmente no Rio de Janeiro e fiz agora em Roraima, quando combinei com a governadora, que nós faríamos essa intervenção para resolver os problemas salariais do... O senhor acredita que a situação deve se normalizar em Roraima? Ah, bom, aí eu não sei dizer, porque o interventor que eu nomeei, vocês percebem que eu nomeei o próprio governador eleito. De alguma maneira, é quase uma espécie de transição, não é? Eu espero que em menor tempo possível nós possamos até mandar recursos para lá, porque a intervenção permite, e que isto se pacifique. Especialmente no dia 1º, o governador toma poste, já agora como governador. Eu acho que em brevíssimo tempo estará resolvido. Nós ficamos por aqui, você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí, é 619-98-67-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho